O assunto é sério e é rápido, é curto, não precisa perder muito tempo. Eu já de imediato peço que você assista a esta entrevista que foi exclusiva ano passado, ano passado, quando o Felipão chegou na seleção brasileira. Eu estava em Madrid para cobrir Real Madrid e Barcelona nas decisões da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Falei com ele, ele gentilmente, inclusive, foi atrás de mim. Eu falei, não, me dá o endereço que eu vou ir. Não, 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 fala onde você está que eu vou ir agora. Em meia hora, ele lá estava, humilde, sergipano, de lagarto, Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol, vaiado no jogo de estreia da Espanha. Preste atenção nesta entrevista por Finesa. E é também uma resposta, o gol que você fez, a atuação sua e retocável, a quem no Brasil chegou a criticar a sua convocação pela seleção brasileira, né? Impressionante, né? Não, é normal. Eu acho que os torcedores brasileiros têm todo o direito de criticar, porque se não conhece, se não acompanha, é normal, porque no Brasil a seleção é muito grande, é uma grandeza e as críticas, assim, você tem que aceitar e com o trabalho você tem que conquistar elogios. Então, seguindo o meu trabalho, lutando cada dia para, quem sabe, um dia poder voltar. Não precisa falar mais nada, né? Claro que ele queria jogar na seleção brasileira. Ele não foi chamado. Ele foi taxativo. Quem telefonou para mim foi o Del Bosque, não foi o Felipão. Então, você brasileiro, que vaiou, que é contra, pense um pouquinho, reflita a vida que esse rapaz passou, que a família dele passou. De repente, ele chega na Espanha com educação, com saúde, enfim, com tudo. Não hoje, hoje lá é crise. Mas, quando ele chegou, o tratamento dado a ele, de repente, vira o que virou como jogador de futebol. E chega de fazer crítica a esse rapaz, porque isso é velho. Mazola brasileiro disputou o Copa do Mundo fora. Felipão dirigiu seleção de Portugal. Parreira dirigiu seleção da África do Sul. E os dois hoje são os chafões da comissão técnica da seleção brasileira. Então, olha, sinceramente, é chato. Eu fico triste quando eu vejo esse rapaz ser vaiado por esta razão. Então... ... ...